Bom, deixa eu tirar, né, meus... Olha só, gente, que mesa. Fala sério, esse não é um luxo isso aqui. Aqui na casa da Nene é um escândalo tudo. Colocar aqui, você vai me servir, né, amiga? Eu vou servir isso. Ai, olha só, e pra vocês? Precisava ter um guardanapinho, aquela coisa, mas... Ai, amiga, não tá bom, né? Também? Não precisa. Vamos lá, vamos servi-la. Isso. Terra Nova, Moscatel, da Miolo. Adivinha de onde é? Empório Gaino, né? Do nosso querido amigo Gaino, a dos meninos do Renan, do Fábio e da Selma. Beijinho pra vocês, viu, gente? Agora a espuma desceu, a gente pode... Pode... É uma beleza, né? Você viu essa vida de apresentadora de programa de culinária, gente? Chique! É sequer, não é o máximo? E posso pedir, você falou assim, ah, é pra mandar um beijo? Pode mandar quantos beijos você quiser. Pra Gi e pra Ana Paula Migliari. Ai, Aninha, ó, pra vocês duas, aliás, pra toda a família Migliari. Migliari. Um beijo enorme no coração de vocês. Porque a Gi namora o nosso coração e muito. Ah, a Dina tá aqui, pode ter certeza que ela tá assistindo tudo, viu, amiga? Ela estava. Tá mesmo, pode ter certeza disso. E ainda vamos lá. Ai, que delícia, gente, olha isso. E tem uma... Minha boca tá cheia de água. Dá uma empurradinha aqui. Dá uma empurradinha aqui. Dá uma empurradinha aqui. Azeite. Posso servir com... Pode, amiga, do jeito... Nossa, hoje eu tô no dia de garçonete, adorei. Você tá, você tá, simplesmente... Aí tem um... Hum... Uma carguinha de azeite. Vou experimentar esse azeite também. Esse azeite... Aí vou derrubando a batata com alho, né? Posso... Isso, pode. Um pouquinho de alho. Pode, pode. Eu gosto muito de alho. Eu também gosto. Você vai... Deixa eu pegar seu prato. Já, mesmo. Pra nós comermos juntas, né? Uhum. Tá aqui. Agora é a minha vez. Vocês estão vendo bem, gente? A minha boca tá cheia de água. É muito azeite. Deixa eu colocar... Tenho que colocar um terra nova pra você também, né? Eu me sirvo, querida. Ou você quer que o câmera, assim, ele... Não, quer ver? Quando você vai se servindo, aí eu coloco, vou colocando pra gente adiantar a nossa vida, né? E ela fez também, gente, como vocês podem observar na nossa mesa maravilhosa, né? Que essa orquídea lindésima é aqui do jardim dela. Essa casa da Aranha é uma coisa de maravilhoso, né? E essa salada... Deixa eu tirar a nossa água aromatizada. Saborizada. Ah, agora eu peguei de você, né? É de tanto eu falar errado, que eu adoro falar. Não, não é errado. Eu sei que não é, mas eu me divirto falando. É que saborizado é mais novo, né? É um jeito mais novo de falar. Então, olha só que bacana. Tá vendo? Você compra uma taça dessa lá no Emporio da Que Plástico, que lá eu tenho certeza que tem, e aí você monta essa salada maravilhosa, que é uma salada de rubro, com cúcula, com manga e gorgonzola. Só? Só. Simples assim. Vamos fazer um brinde, então, a todos que estamos assistindo? Um brinde a todos vocês. Uma Feliz Páscoa. Uma Feliz Páscoa para todos vocês. A gente vai ter mais programas de Páscoa ainda, né? Mas daqui é Feliz Páscoa para todos vocês também, da casa da Nani Crivelli. Vamos tomar, né? Porque senão, não pode brindar sem tomar. Mulherada, esse Terra Nova é simplesmente maravilhoso. Agora vamos lá? Então vamos. Gente, olha só. Vamos lá, aquele momento. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos cortar a batatinha, né? Vamos cortar a batatinha, passar ela aqui no azeite, que fica tudo. Ó, você quer? Faz em casa e me convida, combinou? Vamos salgar. Nossa! Hum, batata boa, hein? Gente, vocês têm noção? Nossa, que delícia que fica a batata. O legal é comer um pouco da batata. Já fez uma bagunça no prato? Um pedaço da batata com um pedaço do bacalhau. Porque ela vai... Agora o bacalhau. Não, eu acho melhor, é porque ela harmoniza. Ela tira um pouco do sal do bacalhau, apesar de que já está dessalgado, né? Minha do céu. Espera aí, mas eu gosto de comer por etapas. Tá bom. Ó, você faz que nem a Nani falou quando você for comer, mas eu gosto de comer para te mostrar. Tá, aqui tem alho e tem bacalhau. Vamos lá? Hum! Jesus poveroso. Nossa, gente! Olha! Ai, que delícia, Nani! E ele fica um bacalhau al dente também, né? Mas eu acho mais gostoso é a batata, sabia? Pra mim, um... Olha! Gente, vocês deveriam se presentearem na Páscoa com um prato desse. Hum! Bom, amiga, parabéns! Pois é, gente, esse é o bacalhau com batata almurro da Nani Crivelli. Eu fiz ela queimar a mão, viu? Eu vou contar pra ela. Deixa eu esfriar um pouquinho mais! Não deixa tão querer! Querida, muito obrigada. Obrigada, Guilherme. Uma feliz Páscoa pra você, pra toda a sua família. Obrigada por estar sempre conosco, juntíssimas aqui no Cozinha em Companhia, viu? E abrir sempre as portas da sua casa pra gente. Meu amor, um beijo no seu coração. Você também, obrigada. Muito obrigada. Mandar um beijo pro Léo, que eles estão todos aqui atrás, eles não quiseram vir aqui conosco, né? Não vão vir? Pro Léo, vocês não querem vir aqui? Vem cá, Malu! Malu e Léo? Correu! Malu, Léo e Luciano. Vem cá, vem cá dois, vem cá os três. Vamos, família. Todo mundo aqui, vem, filho. Ele gosta. A Malu veio, vem Lu. A Malu veio. Léo, vem Lu. O meu amor também. Lu, vem. Vem. Cadê ele? Tá vindo. Tá vindo? Tá terminando. Terminando de matar. Hã? Eu ganhei matar. Enquanto isso, sabe o que a gente vai fazendo? Você viu que fica meio solgada, você tem que pôr junto. Ai, mas tá bom. A batata é pra harmonizar, você viu que ela não... Você falou, né, quero comer... Mas ela não, ela serve exatamente pra isso, só tirar o sal do bacalhau. É. Chegou? A batata serve pra isso, gente. É, mas... Chegou? Chegou! Pronto, ó. Essa família linda, toda reunida, Luciano, a Malu, a Nani. Muito obrigada, viu, gente, pra vocês abrirem as portas da casa de vocês pro nosso programa, pra ABN TV e o meu gato também, né, que tá aqui, começou a catequese dele hoje. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por vocês estarem sempre conosco na ABN TV. Porque a ABN TV é isso. É sempre essa família maravilhosa, igual a sua. E que vai levar sempre, mas sempre mesmo, o melhor, o mais delicioso e mais saboroso de Ourinhos. Pra todos vocês, um beijo no coração, um ótimo final de semana e até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto